Boa tarde, pessoas. Tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim. Hoje eu venho aqui falar um pouquinho sobre os concursos públicos. E é uma pequena palestra a qual nós faremos uma abordagem acerca do estudo, do aprendizado, da aprovação e da qualidade devida para os concurseiros, para os propostos concurseiros. Primeiramente, eu quero reiterar, não sou o concurseiro profissional, não sou o frenético concurseiro que está constantemente realizando concursos, mas, como qualquer brasileiro comum, sou aquele que percebe as vantagens que oferecem os concursos públicos e, portanto, já possuo alguma experiência sobre isso. E venho aqui, então, compartilhar com vocês um pouquinho desta minha experiência, porque, como eu disse, eu não sou o concurseiro profissional, mas sou apenas um amante do aprendizado. Então, eu vou contar de modo bem breve minhas principais experiências, não são todas, mas são as principais, pelo menos, em concurso, para ajudarem vocês, refletirem, ajudarem vocês que possuem interesse no tema, que querem fazer um concurso, não sabem se vão fazer o concurso, o que é que optam, se desistem, se não desistem, porque, como eu, volta e meia, venho reiterado, meu papel aqui não é falar aquilo que todos estão falando o tempo todo, exatamente do mesmo modo, só trocando algumas palavras. Nosso propósito aqui, como volta e meia tenho dito, é, acima de tudo, o desenvolvimento humano e isso implica em qualidade de vida humana. Isso implica que, neste processo, é necessário que tenhamos qualidade de vida, porque, senão, tudo mais perde o sentido. Ou seja, de que adianta eu ter um propósito que não me fará bem, não irá me oferecer qualidade de vida. Então, nós vamos conversar um pouquinho, para que nós compreendamos sempre o que é o melhor para nós. Nós precisamos compreender o que é o melhor para nós e o que nós compreendemos como o melhor para nós e não o que os outros estão nos dizendo que é o melhor para nós, ok? Bom, eu também já falei em outros vídeos, fiz alguma abordagem sobre este tema, mas aqui, de modo mais específico, eu falarei destes concursos. Em 1994, foi a minha primeira experiência, minha primeira concorrência, diante de um processo seletivo, fora no Instituto Educacional, em meados de 1994, onde eu acabei sendo selecionado por um processo que me classificava para realizar um curso de microinformática, que eu já disse em outros vídeos, um curso maravilhoso, aliás, foi uma grandiosa oportunidade que eu tive e que eu tivera e que colaborou muito com a minha carreira, colaborou muito com o meu processo de aprendizagem a partir daí. Porque o curso, precisamos ter em mente que um curso, ele não deixa de ser nele mesmo, ele é início de um processo, o qual nós carregaremos por toda a vida. O meu objetivo não era ter uma certificação, o meu objetivo era aprender um ofício, compreender uma profissão e com isso, então, atuar com ela. E na época, era falado que o computador seria o futuro, a informática era o futuro e, de fato, seria o futuro, mas como seria, não estava muito claro como seria este futuro, mas, de qualquer modo, acompanhando, seguindo esta lógica, este conceito, eu fui, aproximei, me interessei e fui selecionado no Instituto Público para realizar este curso. E, na sequência, eu tive uma experiência muito bacana, porque era uma época que raramente alguém tinha um computador pessoal, na verdade, o único microcomputador que eu havia tido contato era com estes computadores do curso, quando eu fiz este curso. E eu possuí um amigo que era filho de um grande empresário, inclusive com obras publicadas na área da metrologia, na área da mecânica, e ele possuía um microcomputador. Hoje é um engenheiro, numa grande indústria. Então, era o único contato que eu tinha com o computador, mas eu não tinha e raramente alguém tinha. Tanto que eu estou dizendo que o único que tinha era este meu amigo, mas que já tinha uma história, já tinha uma tradição familiar de engenheiros, de pessoas que estavam atuantes e ligadas na vanguarda das profissões, diríamos assim. Bom, e eu fiz este curso, então, em meados de 1994. 1994, naquela época, você pagava para formatar um computador um salário mínimo, um microcomputador. Pagava-se um salário mínimo para poder as pessoas formatarem um microcomputador. Pelo menos aqui, na minha região, na minha cidade, era este valor. Era raro alguma empresa que fazia este serviço. Eram muito poucas, inclusive meus colegas, muitos fizeram riquezas, nesta época, com a microinformática. E eu, logo depois deste curso, então, fui para a capital, para comprar um computador. Trouxe, debaixo dos braços, Pentium MMX 233 MHz, HD de 1.2 GB, Sistema Operacional de Interface Gráfica. Era o auge da computação. Fui na capital do meu país buscar um computador e trouxe, debaixo do braço, a R$ 1.200, o que naquela época era equivalente a mais ou menos uns 10 salários mínimos, ou, sei lá, ou talvez 15, ou até 20. Eu me lembro que era um volume, era um dinheiro que eu sempre, eu já era um empreendedor, em outros vídeos eu conto a minha história como empresário. Então, eu tinha este dinheiro, era um interesse, e fui investir, fui trabalhar, e fui comprar este microcomputador. Mas, enfim, aqui eu quis contar esta historinha, só para nós entendermos o todo raciocínio, que, como eu disse, eu não sou concurseiro profissional, e a ideia de nossa palestra aqui é falarmos de modo mais abrangente, e como eu comecei dizendo, também não é repetirmos os velhos paradigmas. Então, não tem velhos paradigmas aqui. Bom, em 1997, eu fiz um processo seletivo numa instituição, no Instituto Público também, fora mais ou menos 400 inscritos, e eu fora classificado em 52º, também era um instituto o qual eu estudaria para formar-me em técnico, para formar-me em TI, como técnico, e no meio de 400 inscritos, eu fiquei em 52º. Só que naquela época, as linguagens de programação que existia, que era comum, eram linguagens que hoje são praticamente extintas. Inclusive, alguns colegas que formaram neste Instituto, a esmagadora maioria deles não trabalham na área, não utilizam mais aquelas linguagens. Na verdade, eu desconheço um que utilize aquele conteúdo daquele curso naquela época. Mas o que eu estou atinando aqui é que era um processo seletivo de 400 candidatos, mais ou menos, eram 80 vagas, e eu fiquei em 52º. E no ano de 2000, eu fiz um concurso, agora um concurso a nível estadual, era um concurso para a Polícia Militar Rodoviária. Foram quase 15 mil inscritos, e foram classificados apenas 1.200, e eu fiquei na classificação, eu fiquei entre os primeiros mil, entre estes 15 mil inscritos, eu fiquei com uma classificação, eu não me lembro exatamente o qual foi, era 900 e alguma coisa a minha classificação ali, o 90º, 100º lugar, e era interessante porque, naquela época, era exigida a habilitação, a CNH, e mesmo exigindo a CNH, foram um concurso, era ensino médio e CNH basicamente. Mas foram 15 mil inscritos, e eu fora classificado entre os primeiros, como eu falei, entre 900 ali, e foi uma prova na Universidade de Campinas, na Unicamp, e diga-se de passagem, que é horas de viagem daqui da minha cidade, eu me lembro que nós saímos daqui a meia-noite, para estarmos lá, às 6 horas da manhã, para fazer a prova. Então, uma dificuldade muito grande, para fazer esta prova, e que depois eu soubera, que a academia de polícia, seria em Jardinópolis, divisa com o estado de Mato Grosso, o dobro de distância, de onde eu havia realizado a prova. Quer dizer, eu mesmo sendo aprovado, não quis dar maiores continuidades, na verdade, aqui da cidade, só passaram duas pessoas, eu e o meu amigo Jota, que hoje, hoje ele trabalha no posto policial rodoviário, mais próximo de minha residência, mas foram mais de 10 anos, para ele conseguir, chegar até este posto policial, e o que é mais interessante, é que depois disso, do mesmo modo, ele continuou sendo meu colega de trabalho, não porque eu acabei me formando, como policial rodoviário, mas ele se, mas ele começou, hoje ele também é empresário, embora policial militar rodoviário, ele também já estava articulando alguma coisa, com a esposa, para que a esposa empreendesse, que o intuito dele, era quando aposentar, cuidar da empresa, da família, então colega, eu diria de modo indireto, e quando eu fiz este concurso, da polícia rodoviária, que eu disse que foi na Unicamp, e a prova, depois disso, eu fiz mais duas vezes, para a polícia militar, do estado de São Paulo, e eu passei, na prova teórica, estas duas vezes, mas contudo, acabei tomando outras decisões, tive outros destinos, enfim, não dei continuidade, até porque, a minha decisão, quando foi para fazer a prova, da polícia rodoviária do estado, eu não fiz, não era um ofício, que eu buscava para mim, era porque, o salário era atraente, era uma coisa, que de algum modo, atraiu, menos pelo meu desejo, de atuar como tal, ou seja, eu via o concurso público, como uma forma, de remuneração, não era como uma forma, de exercício, de uma profissão, que eu gostaria, que eu tinha desejo, em realizar, e eu, como eu disse, fiz mais duas vezes, para a polícia militar, de São Paulo, e, inclusive, na capital, que também, distante daqui, eu fui aprovado, foi aprovado, nas duas outras vezes, que eu fiz, mas acabei não dando continuidade, enfim, em 2001, passei por um processo seletivo, em um instituto, de 178 inscritos, eu fiquei à frente, de 172 inscritos, assumindo a sexta posição, nesta época, eu havia, eu não me preparei muito, para este concurso, no sentido, de estudar, freneticamente, e aqui, é um assunto, que eu vou, estar exaltando, um pouco mais, para que, para que vocês, possam entender, a relação, com as minhas, aprovações, e a relação, que eu, que eu tenho, com a minha dedicação, com o meu método, de estudar, que eu vou falar, também, um pouquinho, sobre a metodologia, de estudo, então, eu estudei, na verdade, muito pouco, nesta, para este concurso, e mesmo estudando, muito pouco, na verdade, eu praticamente, não estudei nada, eu só ajudei, uma pessoa a estudar, e o fato, de eu ajudar, ela a estudar, eu acabei, sem querer, estudando, e isso, me ocasionou, a sexta, colocação, e a aprovação, desta pessoa, que eu também, estava auxiliando, em 2003, eu me inscrevi, no concurso, da Polícia Federal, e aqui, uma situação, bem interessante, porque, eu não me lembro, ao todo, eu me lembro, foram seis, seiscentos, foram mais de seiscentos mil inscritos, me lembrei, né, foram mais de seiscentos mil inscritos, eu não me recordo muito bem, mas eu lembro, que a relação candidato-vaga, era um pouco mais de seiscentos, candidatos por vaga, e isso foi em 2003, e, nós fizemos, eu fiz, junto com vários, outros munícipes, na cidade, de São José dos Campos, nós fizemos, uma prova, num colégio, éramos, naquele colégio, mais, quase, quatrocentos, inscritos, e, naquele colégio, estavam realizando, as provas, as pessoas, que tinham, as iniciais, G, H, e I, observe bem, três iniciais, G, H, I, quase, quatrocentos, pessoas, naquele colégio, e aí, ao ver, a classificação, não teve, um, destes, quatrocentos, deste colégio, ou seja, das quatrocentos, que estavam, concorrendo, a uma vaga, comigo, na Polícia Federal, em São José dos Campos, dos quatrocentos, nenhum, foi aprovado, porque, na lista de aprovado, não tinha ninguém, com a letra G, H, e I, então, era um concurso, que, pagaria-se muito bem, mas, que a relação, candidato-vaga, era muito elevada, e aqui, eu não estou me prendendo, muito, aos números, de relação, candidato-vaga, eu estou mostrando, que, num colégio, de quatrocentos, candidatos, os quais, estavam lá, colegas meus, munícipes, policiais civis, policiais militares, advogados, professores, enfim, tinha um profissional, de todas as áreas, mas, em virtude, das circunstâncias destes, que não eram, imagino eu, concurseiro profissional, nenhum de nós, naquele, naquele colégio, aproximadamente, quatrocentos pessoas, tivemos aprovação, na Polícia Federal, O que me, eu tive, alguns gastos, como eu disse, o município era longe, eu estudei, agora, é um ponto que eu queria frisar, eu disse que eu não estudei para o instituto, só ajudei alguém a estudar, e tive uma excelente classificação, para o concurso da Polícia Federal, eu estudei bastante, passei dias estudando, comprei as apostilas da vida, passei horas e horas estudando, decorei boa parte da apostila, mas, mesmo assim, não tive uma aprovação. Depois disso, em 2005, eu fui prestar, fui concorrer a uma vaga, numa faculdade pública, e nós, era uma relação de, eram quase 400 inscritos para 40 vagas, portanto, uma relação de 10 candidatos vaga, e eu fiquei classificado em 23º. terceiro, curiosamente, também não estudei, para, dedicadamente, diríamos assim, especificamente, para, para esta, para este concurso, para esta concorrência, e mesmo assim, obtive a classificação. Em 2012, eu me inscrevi para o INSS, foram mais de mil candidatos, por vaga, mas, por um motivo de saúde, na verdade, eu tive um problema na vesícula, e acabei no centro cirúrgico, tive que passar por uma cirurgia, de modo emergencial, e não pude participar, deste concurso do INSS, de 2012. Em 2015, eu me inscrevi, num concurso público, de uma prefeitura municipal, de um município, aqui em minha região, e, curiosamente, é, o que me atrair, para este concurso, desta vez, em 2015, fora, é, o salário, era 4.500 reais, ele exigia graduação, em nível superior, em qualquer área, e, mas o salário, era muito alto, ainda, levando em conta, ainda, o tamanho do município, e, levando em conta, um concurso público, para um município, bem próximo da minha, de minha região, no salário deste, o que aconteceu, é que, eu gastei horas, me dediquei horas, estudando, eu peguei, todo, o edital, todo o conteúdo, programático, programático, estudei, todo aquele, conteúdo programático, que nem era, muito extenso, se comparado, a outros concursos, eu praticamente, decorei, todos, aqueles, assuntos, inerentes, era um cargo, de controlador, e, eu, na verdade, eu, me tornei, um especialista, no assunto, eu, poderia, ter exercido, um cargo, na controladoria, geral, da União, porque, eu, inteirado, muito, sobre, sobre o assunto, naquele, naquele momento, mas, as perguntas, foram, em sua maioria, sobre o município, sobre a história, do município, e que, embora, eu, havia estudado, um pouco, eu, não, era, natural, daquele município, e, qualquer, e, por mais, que eu tivesse estudado, qualquer munícipe, que, daquele município, que, sequer, tivesse estudado, que, apenas, frequentou, um colégio público, na cidade, com certeza, ele acertou, muito mais, do que eu, 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 cheguei a acertar algumas, porque, via algumas coisas, no próprio site da prefeitura, eu, havia, navegado, estudado, e, sabia, muitas coisas, muitas coisas, estavam no site da prefeitura, mas, tinham outras coisas, que, infelizmente, não estava no site, teria que conhecer um pouco da história do município, e, não, por eu não ser natural do município, não tinha, não tive condições de responder, mas, o que é interessante, é que eu estou, aqui, atinando, pelo fato de que, o que me atraiu, fora o ganho, fora o salário, porque eu disse que a vaga era de controlador, não é minha área, não é uma área, embora eu estudei, dediquei, era, foi um assunto, é, que não era, assim, da minha área, não me foi muito interessante, passou a ser interessante, porque, como eu sou amante do aprendizado, eu acabo me interessando por qualquer tema, mas, obviamente, não era minha área, eu praticamente, estava, iniciando tudo, aquele tema, aqueles assuntos, eu estava, ainda, um mero iniciante, é, em 2017, eu, eu me inscrevi, para um processo seletivo, o qual eu for, a classificada, em primeiro lugar, com nota 9.1, que, sequer, eu, diretamente, estudei algo, para ter esta classificação, mas, foi simplesmente, porque, há dois anos, atrás, eu tomei, a certa decisão, de, simplesmente, só estudar, o que eu quero, de, só estudar, o que acrescenta, em nós, como seres humanos, de, estudar algo, que nos sirva, para a nossa vida pessoal, e, também, para a vida profissional, e, que, quando exercido, te oferece, condições, de, colaborar, de, contribuir, sobretudo, conosco mesmo, nos, sobretudo, conosco próprios, então, não foi mais, uma questão, de, altos ganhos, eu, quando me inscrevi, não tive, a menor, preocupação, não queria, sequer, saber, quanto, seriam os ganhos, é, uma questão, de, altamente, oferecer-se, e, contudo, nós, estudaremos, disciplinadamente, dedicadamente, e, aprenderemos, de verdade, o que é aprender, observe, que, o que eu estou dizendo, é, que, em minha história, minha boa relação, com, uma boa classificação, e com um bom resultado, estava sempre ligado, quando, algo de mim, mais próximo, estava envolvido, e, o que eu estou falando aqui, como eu disse, não sou concurseiro profissional, porque, talvez, alguns já se perguntassem, mas, qual é a vaga, no concurso, nenhuma, nenhuma, me serviu ainda, e, não é, é, porque eu não fui aprovado, é, porque, eventualmente, a qual eu fui aprovado, para mim, não servira, e, a qual me serve, eu ainda, não fui aprovado, outro dia, eu conversando, com uma colega, que, recentemente, assumiu, uma vaga, num órgão público, que, paga, oito mil reais, iniciais, ela, disse, que, também, não estudou, freneticamente, ela, simplesmente, trocou, os momentos, de novela, de ouvir música, diariamente, de ler notícia, não, colabora, com a formação, do ser humano, com a formação, humana dela, ela, parou, de perder tempo, com coisas, que, não lhe agregavam, foi, mais ou menos, o que ela disse, ela, teve, acima de tudo, disciplina, então, a aprovação, for a mera consequência, então, a partir do momento, que ela, tomou a decisão, inclusive, esta colega, não é, não é muito jovem, e, é aqui, que eu estou começando, a observar, a importância, da experiência, a importância, daqueles, que possuem, uma trajetória, real, concreta, que falam, com conhecimento, de causa, é claro, que, quem passou, em um concurso, ele, tem mais condições, ou melhor, tem completa condições, de dizer, como passar, no concurso, pois, ele, é a prova própria, mas, o que eu estou começando, a observar, aqui, é que, aquele que passou, em um concurso, em primeiro lugar, que seja, ele, é muito bom, para dizer, como passar, ele passar, em primeiro lugar, não quer dizer, que, o que ele, tem a dizer, é para você, passar, em primeiro lugar, ele, sabe, exatamente, o que é muito, bom, para ele, passar, em primeiro lugar, mas, você, não é ele, logo, não necessariamente, o que ele, tem a oferecer, é aquilo, que seja, o melhor, para você, e é, neste sentido, que eu, começo, a observar, porque, como eu, disseram, no início, o tema, de nossa palestra, é, estudo, aprendizado, aprovação, e, qualidade de vida, porque, de que vale estudarmos, com qual objetivo, estudaremos, se nós, estamos estudando, nós, estamos aprendendo, o que? Decorando algo, ou aprendendo algo? se nós, estamos, aprendendo, nós, estamos, aprendendo, para quê? Para chegar onde? Porque, eu falei, agora, há pouco, de minha colega, que assumira, uma vaga, num órgão público, que, inicialmente, paga, oito mil reais, por mês, foi, por conta, de uma outra, colega, minha, que, simplesmente, deixou, essa vaga, e agora, eu faço a seguinte, pergunta, não era a vaga, que todo mundo, gostaria de, de ter? Sim, e por que, alguém, pede, exoneração? Porque, não estava, tendo, qualidade, devida, porque, só, aqueles, que tem, que estão, vivendo, a experiência, própria, poderão, dizer, o que é, mas, eventualmente, não são, todos, que estão, dispostos, a falar, como, eu, estou, aqui, falando, porque, muitos, de, nós, estão, dispostos, a, falar, apenas, o que, as pessoas, gostariam, de, ouvir, independentemente, se, isto, será, o melhor, para, elas, mas, com, certeza, o melhor, para, aquele, que, é, o falante, e, aqui, o que, estou, dizendo, é, que, não, necessariamente, o que, não, está sendo, apresentado, é, de fato, bom, para nós, e, aqui, eu, quero, fazer, a, seguinte, observação, é, a, disciplina, para, o, concurseiro, de, 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 de modo, geral, é, o, que, for, a, causa, da, aprovação, não, é, de, estudo, não, é, a, área, que, escolhera, é, a, disciplina, porque, a, disciplina, nos, ajudará, a, discernir, qual, será, o, melhor, cargo, para, nós, qual, será, o, melhor, ofício, para, nós, aliás, a, disciplina, irá, me, ajudar, a, compreender, o, que, é, melhor, para, o, meu, ofício, profissional, que, eventualmente, não, seria, um, cargo, público, porque, como, estou, aqui, afirmando, uma colega, ocupou, uma vaga, de, uma, outra, colega, que, pedira, a, exoneração, há, pouco, tempo, de, se, aposentar, por quê? Porque, diante de toda esta trajetória, vai, estude, faz concurso, lá, 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 a qualidade de vida foi deixada de lado. E aqui, então, estou provando, comprovando, que a qualidade de vida impera diante de todas as coisas, porque, senão, nada disso faz sentido. Agora, voltando a falar um pouco de mim, sobre a minha trajetória em concursos, eu me escrevi, recentemente, num processo seletivo, que sequer me preocupei, com o quanto irei ganhar, se aprovado for. Mas, o que é curiosamente, que é curioso, é que eu também não me preocupei, com a quantidade de candidatos vagas, né, que isso não deve ser uma preocupação, de forma alguma, de forma alguma. Aliás, diga-se de passagem, que o concurso que eu fiz no município, uma das coisas que me animou muito, é que não posso, não havia, não havia 100 inscritos. Ou seja, era uma relação, um candidato vaga ótimo. Para mim, que já enfrentei 15 mil, e fui aprovado, 100 inscritos, para mim, eu estava indo tranquilamente, mas não fui aprovado. e, desta vez, eu me inscrevi no concurso, por desejo, de executar aquele ofício, por vontade, de executar, aquele ofício. E que, embora não me interessa, a relação candidato vaga, mas eu já soube, que é mais de 500 inscritos, para três vagas. e que, como eu disse, não faz a menor diferença. Porque eu sou um só. Como disse uma vez, o meu tio, também policial rodoviário, você só precisa de uma vaga. Então, não se preocupe, se tiver pelo menos uma vaga, aqui no caso, tem três, quer dizer, eu preciso de uma só, então está ótimo. Mas, o que eu estou mostrando, é que, o meu intuito, é buscar a qualidade de vida. Eu me inscrevi, ciente, sem perder o foco, que era manter, a qualidade de vida. E, na verdade, eu sequer estou, preocupado, em passar ou não. Porque, uma vez que nós, objetivamos, a qualidade de vida, o resto, é mera consequência. se for bom para você passar, você passará, se não for bom, você não passará. Porque, como eu disse, é quando nós começamos, a fazer as coisas, de modo disciplinado, dedicado, e com vontade, o resto, o resto, é mera consequência. Bom, esta é, nossa pequena palestra, sobre concurso público, que eu quero encerrar, finalizando, na verdade, sobre concurso, não apenas público, Embora concurso seja, em sua maioria das vezes, público, mas, eu quero encerrar, dizendo que, estudemos, sim, nos capacitemos, sim, preparemos, sim, mas, não nos esqueçamos, da qualidade de vida. Isso quer dizer, que muitas vezes, eu devo buscar, a ajuda, de um professor, de um cursinho, de concurso, como muitos bons, tem por aí. Eu sempre cito aqui, aliás, está em minha page de Facebook, HC Consultoria, uma de minhas figuras especulares, é o excelentíssimo jurista, Hugo Góes, professor, de direito previdenciário, tem feito um trabalho, maravilhoso, para os concurseiros, para os concurseiros, que pleiteiam, uma vaga no INSS, e eu faço parte destes. Então, temos muitas informações, importantes, acerca dos concursos. Em nossa, nós possuímos um grupo, de concursos e concurseiros, e lá, eu selecionei algumas figuras, que foram aprovadas em concurso, inclusive, algumas aprovadas em primeiro lugar, e o que é muito interessante, é que ao observar a história destes, eles não se mataram de estudar, não estudaram freneticamente, não sacrificaram a qualidade de vida, para passar. tem uma colega em especial, que ela tem um blog, que está lá no nosso grupo de Facebook, ela contando que, ela sequer tinha boas notas, na época da escola. Aliás, tive esse depassagem, que o nosso companheiro, Albert Einstein, nosso companheiro Einstein, era um péssimo aluno de matemática. Não é tanto, ele é Einstein. E é isso que nós precisamos ter em mente, que o importante é oferecermos, o melhor de nós, que o importante é buscarmos, o melhor de nós. E nisto consiste, também oferecermos o melhor de nós. e o resto, mera consequência. Então, não desejo a vocês, boa sorte. Desejo apenas, disciplina, e que vocês, ensinam bem, o que é o melhor, para vocês. Muito obrigado, lindo dia a todos. Até mais.